Olá meninas, eu sou a Nanda Costa, nail designer. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que eu faço para estar matizando as minhas tintas antes de começar um trabalho, seja ele no papel color set preto ou diretamente nas minhas cartelinhas de adesivo. Então assim, primeiramente eu utilizo um pratinho de isopor, eu prefiro o pratinho de isopor porque ele é gostoso de usar na hora de matizar. Então aqui, primeiro a gente vai fazer esse primeiro passinho. Muitas meninas por aí estão utilizando aquele pedaço de paninho perfect, né? Eu já falo para não utilizar porque assim, você vai molhar ele, vai ficar molhando, ele seca, molhando e seca e aquilo ali com o tempo vai ficando com cheiro, tem aquela coisa dos fungos também, então não é legal. Então eu indico as minhas alunas estão utilizando, ó, papel higiênico, né? Que sai mais barato ou então papel toalha. Então eu coloco aqui, ó, um pouco de papel higiênico, coloco um pouco de água, ó, assim, ó, o suficiente para ficar bem molhadinho, ó, mas que não escorra, tá vendo? Ele não está escorrendo, ó, ele não está escorrendo. Pego uma folha de papel manteiga, não é papel vegetal, tá? Muitas me perguntam no Face se papel vegetal serve. Não serve, é papel manteiga, tá? Uma folha grande que a gente compra em papelaria, ela rende bastante porque você corta no tamanho do seu pratinho, então dá para render bastante. Então você vai colocar ela aqui, ó, você aperta, então você vai estar trabalhando com a sua tinta aqui em cima. Em regiões mais quente vai acontecer dessa água que está aqui, que você colocou, evaporar. Então o que você faz? Você na hora que estiver trabalhando com a sua tinta aqui, você só levanta o seu papel manteiga daqui, você vem novamente com um borrifador de água, borrifa a água aqui, ou diretamente no copinho, põe mais um pouquinho de água e volta e continua a trabalhar novamente, tá? Eu costumo utilizar tintas, tanto da Decor Fix, essa daqui, como da Nature Colors. Cadê? Deixa eu ver. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui na minha prateleira. Ó, Nature Colors. Eu utilizo também as minhas tintas, tá? A que eu vendo no meu Face. Como eu também estou utilizando agora, essas tintas fosca para artesanato. Qualquer uma dessas tintas, você pode estar fazendo a matização. Porém, não indico tinta de tecido. Essa tinta de tecido, eu não indico porque ela não matiza, tá? Ela não faz aquele efeito degradê bonito que a gente gosta de ver nas flores. Então, por isso que eu não indico ela tá pra fazer flores, tá bom? Então, aqui, eu tenho um outro pratinho, que é onde eu vou estar fazendo a matização pra vocês. Vou colocar aqui duas cores que eu vou usar. É, deixa eu pegar aqui uma cor mais escura. Aqui. Vou abrir ela. Ó, essa daqui eu coloquei da tinta fosca artesanato. E vou colocar essa daqui da Nature Colors, tá? Pra mostrar pra vocês que dá pra trabalhar, matizar com as duas tintas ao mesmo tempo. Aqui. Então, deixa aqui. Aqui tá o meu pratinho. Pratinho normal, ó, de isopor. Vou pegar meu pincel. Ó, vou tá utilizando esse pincel da Keramique 715, número 14. Tá? Que é maiorzinho. É, aqui a minha folha preta. Deixa aqui. Vou umedecer um pouquinho o meu pincel, porque ele tava seco. Ó, umedeci somente com água, tá? Ó, tiro aqui o excesso da água. Pronto. Então, eu vou fazer aqui, essa matização, 50% de cada cor, tá? Então, eu venho aqui, ó, 50% de cor clara, 50% da cor escura, tá? Aqui no pratinho venho e passo o pincel bem devagarzinho, tá? É, muitas meninas falam, ai, Nanda, mas eu tenho uma mão pesada, eu não vou conseguir passar devagarzinho. É só vir bem delicadamente, ó. Eu também tenho a mão pesada, ó. E vem bem devagarzinho. Você vira o pincel ao contrário, e vem aqui, ó, do outro lado, e você passa o pincel, ó. Não tem quantidade de vezes que você vai passar o pincel, ó. Você vira novamente. Você vai sentir a hora que o seu pincel vai dar o efeito de degradê. Ó, assim. Tá? Ó. Você vai passando. Aqui. Você vem na tinta novamente, ó. Você carrega as duas cores. Ó, carreguei. E venho aqui novamente matizar, ó. Assim. Aqui. Ó. Percebe que já tá fazendo o efeito de degradê? Então, assim. Toda vez que você estiver fazendo uma flor, toda vez que você for carregar o seu pincel, se você estiver fazendo a técnica de um stroke, você obrigatoriamente, você tem que vir aqui e matizar as suas cores, tá? Ou duas cores, ou três cores que você estiver fazendo, quatro cores, tá? Ó, olha que efeito lindo que fica. Vou passar aqui, ó, novamente. Carreguei. Ó. Tá vendo, ó? Tô passando várias vezes. Não mancha. É, não borra o pincel. Ó. Tá? E aqui eu vou vir pro papel. Olha que lindo o efeito que dá. Venho aqui, carrego o meu pincel, ó. E volto pra matizar, ó. De um lado. Do outro. Tá? Vou fazer agora pra vocês com o pincel tamanho menor. Pincel número 4, tá? Eu venho aqui. Aqui. E vou matizar ele aqui também, ó. De um lado. Do outro. E venho aqui, ó. E venho aqui, ó. Vou carregar aqui na tinta. Aqui. E aqui. Tá? Vou fazer com o pincel menor ainda. Aqui. Agora eu vou fazer com esse aqui, ó. Número 2. Tá? Arrumar as cerdas dele. Venho aqui. Ó. Aqui. Pra mostrar pra vocês que não importa o tamanho do pincel, tá? Ó. Aqui. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre matização. Tenha tirado um pouco da dúvida de vocês, tá? Qualquer perguntinha, vocês podem deixar aí que eu respondo, tá? Vou deixar o meu contato do WhatsApp para as interessadas no meu curso online. Meu Facebook. E é isso. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.